Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Os Mortos Vivos Opa galera, aqui é o NanoPlace, seja bem-vindos a mais um episódio de Os Mortos Vivos. E aí Cronos, o que a gente vai fazer hoje? Cara, vamos se equipar aí porque não dá cara, você tá morrendo aí à toa, vem ver um esqueleto te dar um tavo, não vem te dar um tavo e você já tá morta. Bom que a gente, o que a gente já fez? A gente já fez aqui a nossa plantação, né? Que ficou muito maneirinha, já tá até crescendo aqui galera, olha a cana de açúcar, já tá grandona. Nossa, e olha o que eu já peguei. O que você já pegou, trigo? Trigo, né gente. Ah, boa. A gente pode já atrair animais pra cá, não é Ananda? Pode, se tudo der certo, primeiro vamos pegar os equipamentos e se der certo galera, a gente vai trazer os bichinhos. Beleza, eu vou guardar aqui, ó Ananda, eu já fiz, ó, eu peguei cinco ferros matando zumbi enquanto você não chegava. E eu vou guardar aqui também a tesoura. Ah, é. Oito ferros! Muito matando todos os zumbis. Oito ferros! Olha, e o que que tem ali na porta, Ananda? Te esperando, ó. Peraí. Um zumbi. Mas Ananda, tava pensando aqui, talvez a gente tinha que aumentar esse corredor pra um corredor duplo, pra eu poder bater nos zumbis também. O que que você acha? Poderia ter uma porta dupla mesmo, então, deixa eu ver, quebrando pra esse lado aqui, porque se for pro outro lado, tem aquela, um buraquinho pra cá, ó. Ah, pode ser, então eu vou quebrando aqui, vai batendo lá no zumbi enquanto isso. Nossa, tô tentando quebrar aí com enxada de pedra, ô Zenzy. Aí não dá, né Ananda? Aí fica complicado, vai levar um tempinho pra você conseguir. Nossa, ele droppou batata! Droppou batata, que bom. Acho que foi batata. Ai. Acho que não, foi carne de zumbi, não foi não? Não, foi batata aqui, ó. Ah, boa! Vou colocar aqui no nosso plantação. Já pode plantar aí, ó. Você viu onde eu plantei a batata? Se não me engano é esse aqui. Eu já plantei aqui. Eu acho que é. A gente já gastou, ah, gastou as três portas, tem que fazer mais porta, Ananda. Vou craftar aqui, ó. Pronto, fiz aqui, vamos colocar ali mais uma portinha. Tá de dia, então tem pouco zumbi. O legal era a noite, hein, com muito zumbi. Mas, vamos tentando. Vamos tentando, vamos tentando. Tem que quebrar isso aqui, porque senão fica bugada. Coloca as duas. Aí, coloquei aqui, Ananda. Agora já dá pra gente bater aí, tranquilo. A porta minha é a da direita, a sua é a da esquerda. A minha é a da esquerda. A minha é a pior, né? Aqui tem um bloco aqui na frente, eu saio, nem sei se tem muito zumbi. Não, a gente pode limpar, vamos limpar aqui. Abrir aqui, né? É melhor pra poder ter uma visão. Aí, boa! E era bom também, Ananda, tapar isso daqui, né? Pra gente não cair aqui, ó, lutando com zumbi, ia ser horrível. E tem outra coisa, a gente tem que colocar a nossa plaquinha aqui, é Nanda e Cronos. Ah, é verdade, né? A gente tem que botar a nossa plaquinha aqui na base, galera. Tem que identificar aqui pro pessoal poder saber. Ó, vou fazer uma placa aqui, Ananda. Faz aí, porque eu não tô sem nada de madeira. Ó, só que eu vou botar aqui pra você escrever, ó. Toma aí. Ó, seria legal se eu colocasse colorido. Mas eu não sei fazer isso aqui, mas deixa pra lá. Ah, tem como colocar colorido, não sabia disso não, aqui no pocket, né? Tem, tem, aham. É só colocar aqueles negocinhos, é porque aqui pra mim não tem. Ah, é um símbolo, é um símbolo diferente. Eu não sei o nome desse símbolo, então deixa assim. Ah, entendi, entendi. Beleza. Mas já tá ali a plaquinha, né? Identificando aqui a nossa moradia. E, galera, não é porque tá identificando a nossa moradia que vai vir gente aqui saquear a gente, não. É, tem isso também. A gente vai matar. Não vamos ter dó, não. Você vai ter dó, Ananda. Eu vejo vaca, não tem dó. Tô com minha espada aqui comigo, preparadíssima. E também tô doida pra pegar essa vaca, viu? Porque ela tá na minha frente. Como tá de dia, eu acho que a gente podia aproveitar pra pegar os animais, né? E quando chegasse a noite a gente matava uns zumbis. O que você acha? Concordo, porque tem uma outra vaca ali na frente e pra lá que eu vi também. Então são três, já dá pra gente fazer alguma coisa com elas. Aham. Eu vou fazer o seguinte, você vai atraindo elas aí, eu acho que eu vou montar um cercado aqui atrás, fora da nossa casa, sabe? Do lado de fora. A gente coloca elas aqui. Mas será que os zumbis vão... Não, eles não vão pular. Ah, mas zumbi vai comer. Vaca, será? Não, vai não. Vai não. Não, né? Vai não. Então eu vou fazer aqui um cercadinho. Só que eu tô achando que a gente vai ter que pegar mais madeira, hein, Nanda? Quem dera se o porco seguisse, seria legal. Seguisse trigo, né? Né. Só cenoura. Tem cenoura aí? Não, né? Não tem cenoura ainda, não. Ô, Nanda, você vai ter que pegar mais madeira, porque acabou a madeira aqui toda. Eu tô com minha machadona aqui de diamante, essa tentação terrível. Ó, enquanto você vai pegando aí, eu vou preparando aqui o lugar que a gente vai colocar essas vacas. Cronos, olha isso, olha isso, as vaquinhas. Você pediu madeira? Trouxe até a ovelha. Trai madeira. Ah, madeira aqui. Eu também peguei um pouquinho de madeira. Eu vou concluir aqui o nosso cercado. Deixa eu fazer um pouco mais de cerca e um portãozinho aqui pra gente. Tá anoitecendo, corre, tá anoitecendo. Eu vou correr, calma, calma, calma. E um pouco mais de cerca. Corre, tá anoitecendo. E pronto, pronto, calma, calma, Nanda, tô chegando, tô chegando. Eu vou fazer aqui rápido um cercado pra gente. A nossa caçada contra o zumbi tá chegando. Tá chegando, tá chegando. A gente vai se equipar aí com ferro, né, Nanda? Bastante ferro. O zumbi dropa ferro é a nossa oportunidade. Também pode dropar algumas outras coisas. É verdade, ó. Eu tô colocando aqui o cercado. Você quer me ajudar? Eu vou te dropar umas cercas. Só que é porque aí as vaquinhas vão fugir. Ah, você tá com o trigo aí na mão pra elas ficarem paradas, né? Beleza, eu vou fechando aqui. Peraí, fechar pro lado de cá. Nossa, pra mim construir aqui é complicado, Nanda. Não tenho as habilidades de construir aqui. Que coisa. Botei aqui o negócio errado. E aquele soldado tá aqui, ó. Eu queria ele pra gente. Pra ele fazer parte da nossa equipe. Nanda, Nanda, Nanda. Eu vou travar ele aqui. Trava, trava, trava ele pra ficar aqui. Deu, Nanda. Deu. Deu. Boa. Ah, só que a ovelha tá fugindo, Nanda. Aff, não, a ovelha. Ó, tem outro. Tem outro? Tem outro ali. Como assim? Eu vou travar o outro também. Ali, do outro lado. Ali, ó. Ó, tá pronto o cercado. Você já pode fechar aí o portão sair. Aqui, ó. Tem... Aqui as ovelhas passam. Ai, caraca. É porque o portão tá aberto. Vixe. Não, tem um local aqui também, ó. Esse aqui você não colocou. Eu não vi. Ah, chovelhinha. Pronto, pronto. Fechei. Ó, como é que ele veio pra cá? Fechei o portão. Uai, tem outro ali. Nossa, tem muitos. Tem muitos, Nanda. Ó, Nanda, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso, boa, passou. Será que você consegue atrair essa ovelha e pular lá pra dentro com o trigo na mão? Tem três soldados. Tem uma bruxa. Cadê? Que bruxa? Onde? Aqui, aqui, aqui. É tipo um bruxo. Ó, tô vendo. É tipo um bruxo. Eu acho que ele dá algumas coisas pra gente, viu? Tanto o soldado. Só que aí precisa de algum item pra gente trocar. Tipo, slime. Ah, se a gente trocar, né? Eu tava pensando... Ou é barra de ferro. É algum dos dois. Tanto ele e tanto esse outro. Vamos empurrar, vamos empurrar pra lá. Ah, vamos empurrar a ovelha aqui, cara. Pra botar a ovelha no cercado. Ah, se a ovelha é terrível. Ah, eu precisava de um trigo aqui na mão também. Já sei, eu vou entrar aqui dentro de novo. Pronto. Vai. Entrou. Boa, boa, boa. Agora, você vai passar e testar. Isso. Que tanto soldado, gente. Tão feio. É, eu vou tentar travar esse soldado aqui, hein. Deixa eu ver. Vai pra lá, soldado. Como é que você fez pra empurrar ele pra lá? Ah, eu empurrei aqui com o corpo. Eu cheguei nele e empurrei. Ah, zumbi. Ah, zumbi já. Zumbi, zumbi. Já começou. Ele tá atacando, tá atacando. A gente vai pegar ferro. É. A gente já tem dois soldados presos. Olha, morreu aqui. Ai, carne de zumbi só. Nanda, vamos ali pro descampado. É pra cá, né? Nesse rumo descampado aqui, ó. Isso. Porque a gente já prendeu dois soldados ali, ó. Acho que já tá de bom tamanho, né? Tá ótimo. Já vai ajudar. Tá ótimo, né? Apesar de que esse é o único soldado que a gente pode pegar ele e levar com a gente. Ele nos segue. A gente só precisa de uns slimes. Ah, entendi. Pô, mas eu não tô vendo nenhum zumbi aqui. Ô, Nanda, você viu que tem um trailer ali que a gente não explorou? Eu acho que é um trailer, né? Então, foi ali que eu falei pra você. Ela tem um local diferente. Lembra do episódio passado? Ah, lembro. Então, foi aqui. Só que a gente não explorou, né? Será que tem algum recurso aí? Baú? Alguma coisa? Não tem nada nesse lugar. Eu já tô vendo um outro zumbi ali. Cadê? 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 Pra direita. Eu acho que no matinho é um bom lugar, hein? Ah, eu tô sem comida aqui, Nanda. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Eu não consigo correr. Ah, você tem aí? Boa, vou pegar aqui. Vou comer. Cadê os zumbis, Nanda? Vamos matar tudo. Vamos matar tudo. Eu quero ferro. Por favor, dropa ferro. Ah, por favor. Vamos lá. Toma, toma. Zumbizão. Aí, boa. Boa. Aí, o primeiro ferro. Deixa eu ver aqui. Será que tem mais algum? Tem outro zumbi ali. Nanda, o que você acha se a gente for a caminho da cidade? Que lá tem bastante. Eu acho que lá vai ser uma boa. Principalmente, eu acho que numa pista, sei lá, na outra cidade, aquela cidade onde tem um monte de prédios, lá tinha muito zumbi quando eu vim pra cá. Quase que eu morri. É, então, a gente tem que tomar cuidado aqui. E, Didi, eu tava pensando aqui, talvez a gente podia matar alguns desses animais também pra pegar recursos, né, comida, enquanto a plantação ainda tá crescendo. Ó, tem um zumbizão aqui. Nossa, tem outro lá pro outro lado. Ah, não dropou ferro esse aqui, é sacanagem. Vai que esse daqui, dê. Cadê? Cadê um? Ó, tem outro aí. Tem outro, tem dois. Ah, tô vendo um aqui. Nossa, esse é gigante. Tá indo pra você, atrás de você, Nanda. É que tem um embaixo ali. Cuidado, cuidado. Tô chegando, tô chegando. Tem outro lá na frente também. Ixi, esse aqui só dropa osso. Eu acho que os pequenininhos são os melhores pra dropar o ferro, tá? Ah, entendi, entendi. Eu vou pegar esse daqui mesmo, ele sendo grande, porque qualquer recurso agora eu acho que tá valendo pra gente aqui, hein? Com certeza. Com certeza. Eu já vi um outro. Agora realmente é o momento, gente. Mesmo nesse lugar aqui, tá tendo vários. Ó, Nanda, dropou munição aqui, o zumbi. Oh, tem três aqui, vem cá. Tem três, eu preciso de ajuda. Cadê, cadê? Tô indo, tô indo, calma. Ali, ali pra esquerda. Ah, tô vendo, tô vendo. Aí, já tem outro aí. Eu vou pegar... Ai, tô vendo. É o gigante. Vou pegar esse aqui. Ui. O gigante. Nossa, é muito grande, galera. Foi ele que dropou a armadura? Droppou a armadura aqui, dropou um capacete. Ali do outro lado também tem outro. Se eu tô equipado, tô. Esse aqui tem armadura com ele, será que ele vai dropar alguma coisa? Será? Tomara, tomara, hein? Tô chegando aí, eu vou bater também. Aí, ah, não dropou nada. Semente. Semente. Mas quantos ferros você pegou aí, Nanda? Só um, dois. Dois? Dois, dois. Putz, eu não peguei nenhum aqui. Eu tô ruim, galera. Eu não tô com sorte, não. Vamos ver que a gente vai pegar mais ferro. Vamos competir aqui, ó. Cronos ou Nanda? Ai, caraca. Tá dando os bugs aqui, Nanda. Eu bato os dois. Dois, do lado eu olho pra baixo. Aff, é versão 1.0 bugada pro Pocket Edition. Isso é complicado. Você tá morrendo aí. Acho que você foi envenenada, hein? Eu fui. Nossa, eu tô com fome. Eu esqueço porque os pauzinhos são diferentes aqui. Tem um zumbizinho aqui, zumbi pequeno. É ele que você falou que dropa ferro. Meu, eu vou morrer aqui. Cuidado, não. Não morre, não. Sério, sério, sério. Ai, caraca. Tô indo aí, tô indo aí. Ele veio por trás. Eu tava recuperando aqui as minhas forças. Eu tô com meio coração. Não, 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 não. Eu tô chegando, eu tô chegando. Vai, vai, vai. Vira pra mim, vira pra mim. Ele não vira. Ai, caraca, não. Aí, matei. Dropa o ferro, Nanda. Boa. Bom, eu tenho que recuperar aqui as minhas forças, senão vai dar problema pra gente. Nanda, você não sabe o que eu achei aqui. O quê? Olha isso aqui, galera. Ó, eu vou botar na minha mão, hein, Nanda. Olha isso aqui. Isso é uma arma? Sério? Não acredito. É, consegui aqui. Peguei uma granada, galera. Não brinca. A gente achou uma granada. Galinha, bota ovo aí, galinha. Bota ovo. Bota granada aí, galinha. Ah, galinha aqui, porque o ovo da galinha é com o Adon que tá virando granada, né? Isso, 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 isso. Ah, e você começou a recuperar a vida aí? Como é que tá? Tá com quatro barras... É, barrinhas, né? Foi a verdade. Ah, eu tenho que comer aqui também pra começar a recuperar. Você tem carne aí pra comer também? Eu só tenho um pão, mas eu tenho carne podre e mais uma maçã. Ah, então coma aí, coma aí. Se alimente pra recuperar essa vida. E ó, tem um zumbi ali do outro lado. Vamos pegar eles? Vamos. Tem dois. Tem um pequenininho ali que eu acho que é o que prova a ferro. Tem uma Vivi que tá correndo igual uma louca. Vivi, eu chamo as galinhas de Vivi. Ah, se chama as galinhas de Vivi, eu acho que ia gostar disso, galera. Ah, Vivi! Olha a munição! Ai, tem um rapidão aqui, ó. E já tá amanhecendo, hein, Nanda? Toma cuidado. Ah, não dropou ferro. Putz. Ô, Nanda, eu tô achando que a melhor coisa vai ser a gente minerar mesmo, hein? Também acho, hein? Não vai ter como não, hein? Esses zumbis, eles dropam de vez em quando, mas se você for atrás deles, não... Faz o seguinte, pega aqui, ó. Cadê? Semente. Semente? Isso, eu vou atrair vaca, porque agora já tá começando a amanhecer, então a gente leva o que tem aqui e a gente aproveita as duas coisas. Isso, é uma boa. Vou tentar levar aqui as galinhas que tem por aqui. Ó, pararam de aparecer zumbis, tá vendo? É, eu tô vendo que amanheceu, né? Agora eu acho que só na cidade, né? Olha, aparece, mas menos. De manhã é um pouco menos. Vamos voltando agora pra casa, levar esses animais? Tô indo. Já tô levando duas vaquinhas e você... Tem bastante vivis por aí também. Aqui, ó, já tem outra no caminho, a outra lá do outro lado. Vamos fazer a festa! Vamos fazer a festa, montar lá um cercadão de animais, galera. Gravada pra caramba! Deixa eu ver se elas estão seguindo. Estão seguindo, mas tem uma que ficou ali pra trás. Tem cara, Vivi. Agora eu vou chamar de Vivi também. As Vivi, Vivi, todas as Vivi. Caraca, e agora a gente tem dois soldados pra proteger a entrada da nossa casa, hein, Nanda? É, apesar de que ele dá soco, né? Ele não atira. Ah, ele não é o que atira? Não, o que atira não tem como a gente ficar com ele. Tem como atrair e deixar ele se a gente encontrar. Prender ele num cercado e deixar ele na nossa porta? Vai virar um S-Entre Gun. Quem chegar lá já era, vai morrer, ó. Toma cuidado. Já era. Não enfrente aqui o Cronos e a Nanda. Não enfrente, não nem tente. Nossa, que tanto de galinha aí, ó. Né? Caraca, mas tá complicado. A casa tá longe. A gente pegou uma casa afastadinha aqui. Afastadinha, né? A gente foi matando zumbi. Quando viu, a gente já tava lá do outro lado do mapa. Oh, não. Vamos ali. Vamos ali naquela casa. Vamos ali. Tá bom. Vaquinha, chegando as Vimosas. Chegou só uma Vivi aqui, ô, Nanda. Eu vou tentar procurar uma outra aqui. O que que aconteceu com as outras? Ah, não sei. Um zumbi deve ter comido ela no meio do caminho. Deixa eu ver se ela vai entrar. Entrou, boa. Ai, caraca. E agora é pra eu sair daqui? Ufa. Ô, Nanda. Vai. Ai, caraca, essa galinha, olha só. Não, ela é safadinha. Ela fica aqui tentando. Eu vou pular aqui, vou botar um bloco de grama e vou tentar passar. Olha lá ela, parece que a gente tinha. Passa, 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 passa na porta. Isso. Pronto, passei. Gente, ela fica pulando, tá toda feliz. Toda feliz, já tá virando uma festa aí, né, Nanda? É. Deixa eu tentar achar uma outra galinha aqui pra levar pra esse cercado. Deixa eu ver. Deve ter ficado no meio do caminho, deve ser mais fácil de buscar. Tem uma bem ali, ó. Cadê? Eu acho que deve estar com a mamãe. Porque tem duas. Ah, tô vendo. É o Fioche e a manzinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo buscar elas. Ai, nossa, o zumbi me pega por trás. Que isso, Nanda? Sério? Sai! Caraca, eu tô vendo o zumbi. Ai, peraí, eu vou pegar minha espada. Um coração e meio. Aí, matei, matei. Dropou alguma coisa? Nossa. Dropou só a carne do zumbi. Tá vindo aqui as vivis, ó. Se alimenta aí, não vai morrer não, Nanda. Olha, a gente não pode ficar parado, porque os zumbis aparecem assim do nada atrás da gente. Sério. Eu tô ali de boa. Me jogou aqui embaixo, quase que eu morri. Ó, eu acho que o negócio vai ser o seguinte. A gente leva esses animais aqui e parte pra uma mineração pra fazer armadura. O que você acha? Mineração profunda. Eu topo, porque tá precisando. Só de zumbi não tá dando certo, tá difícil. Tá difícil. E eu acho até que a gente pode pegar e fazer uma armadura com um pouco de ferro que a gente já tem, né? Quanto de ferro você tem? Eu tô com dois aqui. Lá dentro eu acho que tinha uns 10, 9, não sei. Isso, sei lá. Tem alguma coisa assim. 10. 10. 10 dá pra fazer botinha. Ah, eu tenho um aqui comigo, ó. Vou botar aí, ó. O que a gente faz? Qual que é o melhor? Então, eu não sei. Botinha, né? Porque a gente já tem capacete. Você tá com quantos tracinhos de armadura aí? Eu tô com dois. Ah, eu acho que você pode fazer uma calça pra você que eu tô com mais. Eu tô com 4,5 aqui. É porque assim, é, dá certo. Dá pra fazer uma calça e uma botinha. Isso. Aí você fica com a calça e eu fico com a bota aqui. Aqui, ó, bota. Toma. Beleza. Essa calça é engraçada. Equipando, pronto. Botei a botinha aqui. Essa calça é muito engraçada, olha isso aqui. Olha o tamanzinho dessa calça. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, é um shortinho, isso? Quer ver? Eu vou te passar. Olha isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parece mais uma bota do que calça. Ah lá. É, negócio doido. Olha, deixa eu jogar aqui pra você de volta. Que tal a gente minerar atrás de você? A gente fazer um buraco aí e minerar. Eu já te joguei a calça? Não. Ah, cadê ela? Perdi aqui no inventário aqui. Nossa, ela parece até uma fruta, sei lá, um trigo, uma semente. Uma semente. Vou até colocar uma semente aqui. Oh, tem trigo. Olha, eu vou guardar a nossa granada aqui. Eu tô com bastante recurso. Eu vou guardar tudo. Vem ver aqui, ó. Trigo. Eu acho que eu tava dando mole. Eu tava andando com a arma aqui e não tava usando. Se eu morresse com a arma, ia ser um desperdício. Mas você pegou um monte de munição. Poderia utilizar também. Apesar de que seria legal a gente acumular. É, acumular, né? Tá preparado aí pros próximos PVPs aí que vão estar acontecendo. É, os caras que vierem por aí tem que preparar mesmo. É, eu vou catar umas carnes podres aqui pra levar. E vamos lá. A gente vai minerar onde? É lá naquele lugar? Aqui não, né? Eu acho que a gente pode minerar lá naquela caverninha, né? Certo. Seria legal se a gente fizesse mais picareta, que eu acho que umas três picaretas por aí. Você tem stick com você? Eu tenho stick aqui e tenho pedra aqui. Eu faço as picaretas. Faz aí. Eu vou guardar. Tá, eu vou fazer uma, duas, três, quatro picaretas aí. Duas pra cada. Beleza. Toma aí a sua. Tem essa outra aqui. Toma aí também. E vamos lá? Partiu. Partiu. Vamos descer aqui essa caverna, galera. Ô, Nanda, eu acho que não compensa a gente colocar a tocha aqui logo na entrada não, hein? Que vai denunciar a nossa base, ó. A partir daqui eu acho que vale. Aqui, o que é isso aqui? Que minério é isso aqui? É, também tô curioso. Vê aí, o que que é? Ferro. Ferro? Isso. Ah, que bom. Já encontrou o ferro, então. Será que... Pega todo o carvão que tiver aqui, porque a gente vai precisar de tocha. Ah, tem carvão aí. Eu nem tinha visto. Não percebeu? Você ficou do lado aqui e pensei, vai, mas... Eu não vi, não. Eu vou continuar iluminando aqui, Nanda. Aí você vem minerando. E a caverna acabou. Ah, então a gente cava um buraco aí, sei lá. Eu acho que seria interessante da gente já abrir o próprio buraco. Ah, pode ser, pode ser. Mas será que compensa abrir aqui ou lá dentro da casa, né? Pensando bem na casa seria uma boa, hein? É, vamos voltar lá pra casa. A gente abre um buraco de dois pra duas pessoas e descendo. A gente já aproveita e pega pedra e tudo mais, você acha? É, pra depois poder construir, né? Acho uma boa. Ó, vamos abrir um túnel aqui pra frente e aí a gente abre a descida. Pra cá e já... Ui, ai, ai. É, tá complicado aí. É, tá complicado aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer a técnica aqui que você falou. Eu tô sem nada aqui pra fazer essa técnica. Ih, eu não consigo aqui. É muito rápido. É difícil, é difícil. Eu vou tirar todas as cartelas. É difícil, é difícil. É difícil a ideia. Abre um túnel aí pra frente e aí a gente faz a nossa descida. Nossa, de novo eu tentando com a enxada. Não, não tô bem, não. Vou deixar essa enxada aqui que eu não preciso disso. É, deixa a enxada aí. Eu vou abrindo aqui então. Enxado também. Beleza. Ó, vou abrir... Vou abrir aqui do lado, Nanda, que aí a gente já começa aqui a descida, sabe? Você abre do lado que eu abro da esquerda porque seria interessante a gente fazer um... Vamos fazer uma mina bonita, uma mina dupla que fica bem melhor. É, eu também acho. Por isso que eu tô já abrindo aqui, ó. Que aí a gente já começa a descer aí, né? Já desce por aqui, ó. Ixi, tem que pegar isso aqui de novo. Cascalho é muito chato. Uma das coisas que eu não gosto no Minecraft, que é chato pra caramba, Cascalho. Eu acho que ninguém gosta de Cascalho. Cascalho é muito chato. E no posto é pior. É. Mas, galera, esse nosso episódio vai ficando por aqui. A gente vai continuar cavando aqui, não é, Nanda? Chegar até as profundezas aí da caverna. E num próximo episódio a gente mostra pra vocês como é que vai ficar a nossa mina aqui. Será que a gente vai conseguir bastante coisa? Acredito que sim. Será? Acredito que sim. É, acredito que sim. E se vocês gostaram desse episódio aqui, não se esqueçam de deixar o like aí de vocês também. E se inscrever aqui no canal pra não tá perdendo essa série aqui e outras, não é, Nanda? Canal do Cronos também, se inscreve. De todos os participantes também da série que tá trazendo muita coisa interessante. Exatamente. Vai tá aqui na descrição, galera. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e fomos! Fui! Vou ganhar de você, vou minerar até lá embaixo. Adeus. Fui! 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 Obrigado.